Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento circular. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Duas engrenagens circulares de uma esteira estão ligadas por uma corrente, de modo que o deslocamento de uma acarreta no movimento da outra. A engrenagem de maior raio possui uma frequência de 60 rpm e raio de 10 cm. Sabendo que a engrenagem menor tem raio de 4 cm, responda ao que se pede em relação à engrenagem B. Então a ideia que o problema deu é exatamente essa aqui. A gente tem uma engrenagem menor e uma engrenagem maior. A engrenagem maior tem raio de 10 cm e rotação de 60 rpm. Já a menorzinha tem um raio de 4 cm. A letra A quer saber qual é a frequência em hertz do movimento. A gente tem que lembrar que todas as vezes que eu tenho duas engrenagens ligadas por uma corrente ou uma polia, a sua velocidade linear é a mesma. Se a velocidade linear é a mesma, a gente pode dizer que a velocidade angular vezes o raio da polia A vai ser igual à velocidade angular vezes o raio da polia B. Ou também eu posso dizer que a frequência da polia A vezes o raio da polia A é igual à frequência da polia B vezes o raio da polia B. Então, a gente pode dizer para a letra A o seguinte, ele quer saber a frequência, né? A polia A, ele disse que ela tem 60 rpm, então a frequência de A é igual a 60 rpm e ela tem um raio de 10 cm. Já a polia B, ela quer saber qual é a sua frequência, importante salientar aquele que é em hertz, tá? vezes o raio da polia B, que é igual a 4 cm, beleza? Como eu tenho frequência e raio, eu vou usar essa relação aqui, ó, que é exatamente o seguinte, ó, 60 vezes 10 é igual a frequência de B vezes o raio. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, frequência de B vai ser igual a 600, né, divididos por 4, e isso vai me dar 150 rpm. Cuidado, porque se aqui tá em rpm, a minha resposta aqui tá em rpm, mas o problema é que é em hertz. Então, eu tenho que lembrar que, pra passar de rpm pra hertz, eu tenho que dividir por 60. Pra passar de hertz pra rpm, eu multiplico por 60. Então, no meu caso aqui, eu vou pegar o 150 e dividir por 60, né? Então, é a mesma coisa que eu pegar 15 e dividir por 6. Isso vai me dar 2,5 hertz. Respondi a letra A. A letra B, ele quer o período. Período, a gente tem que lembrar que período é tempo. E ele quer o tempo em segundos. Então, eu tenho que lembrar que frequência é o inverso do período. Ou seja, que o período é 1 sobre frequência. Então, meu período vai ser 1 sobre 2,5, né? 1 sobre 2,5, 0,4 segundos, certo? Agora, a letra C, ele quer a velocidade angular em radiano por segundo e a velocidade linear em metro por segundo. Então, ele quer velocidade angular que a gente representa pela letra W. E a velocidade linear é a letra V. Aí, a gente tem que lembrar que velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. que é 2,5 hertz. Então, a minha velocidade vai ser 5π. Agora, eu vou fazer a minha velocidade linear. A velocidade linear, a gente pode fazer assim, ó. Para obter o angular, pego o linear e divido pelo raio. Ou seja, a velocidade linear vai ser a angular vezes o raio. Então, a minha velocidade vai ser 5π que multiplica o raio. O raio, a gente não pode usar em centímetro. A gente tem que usar em metro. E aí, eu lembro que 1 metro tem centímetros. Ou seja, para passar de metro para centímetros, multiplica por 100. De centímetros para metros, divide por 100. Então, aqui vai ser 4 divididos por 100. Então, aqui vai ficar assim, ó. Velocidade vai ser 5 vezes 4, 20π divididos por 100. Tiro um zero, tiro um zero. Fica 2π divididos por 10. Então, eu sei que a minha velocidade vai ser 0,2π metros por segundo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Aí, desливamos a tempestade ai lai. raios, vamos lá? Vamos lá? Agora, vamos lá? Obrigado.